Alô, nido de Pai de Miguel, agora é a nossa vez, vem, vem, vem! Tem sanguimoro correndo na veia da Vila Vindém, eu vou alcançar, Pensa onde é lá, lá no meu sertão, a vermelhidão dessa poeira, Poeira que traz lembrança dos abejos de outrora, Mandilhas que encantam o meu olhar, chibão no cangaceira em venta, A Rioxente, movimento repetista, salve do amor e ar que vem da alma do artista, A Rioxente, movimento repetista, amor e alma de artista, Pra iluminar a nossa fé, forçam o calor da multidão, Ó Pai de Cispo, ó Maomé, a Romaria cega o sol da cordeom, Pra iluminar a nossa fé, forçam o calor da multidão, Ó Pai de Cispo, ó Maomé, a Romaria cega o sol da cordeom, Sol, ele, o Pará tem musical, cultura queimou dura meu proema, Confessa, caviola, ponta a pau, esculpe um sorriso na morena, Tudo tem migração em nós, notas que o destino reuniu, A corde de Ocás, as vozes de Oroz, pulsam nas estranhas do Brasil, Manda a luz a fulorão, em Veracruz, me fez assim, Manda a caro da favela, lampião que se revela, Pra lutar até o fim, nós somos herança, Aconchego pro irmão, do barco alto e banhão, Do povo valente, autarce e rebelde, Unido de Padre Miguel, nós somos herança, Aconchego pro irmão, do barco alto e banhão, Do povo valente, autarce e rebelde, Unido de Padre Miguel, Tem sangue moro correndo, na veia da vila que tem, Eu vou passar, vem a soltar lá, Ah, no meu sertão, a vermelhidão dessa poeira, Poeira, que traz, lembrança dos abejos de outrora, Mandilhas que encantam o meu olhar, Chivão no cangaceira enfeitar, Arreio, gente, movimento repentista, Salve o tom, amor e a que vem da alma do artista, Arreio, gente, movimento repentista, Amor e a alma de artista, Pra iluminar a nossa pele, O sol pra moça, a cruzidão, Copa de fisco, o maior pé, Aô, Maria, cega o sol da cordeão, Pra iluminar a nossa pele, O sol pra moça, a multidão, Copa de fisco, o maior pé, Aô, Maria, cega o sol da cordeão, Solo e no pará, tem musical, Cultura que imundura meu poema, Compensa com a viola, Compensa com a viola, Conta a pau, Desculpe um sorriso na morena, Quando tudo tem migação em nós, Notas que o gentilho reuniu, A morte de rocais, As forças de horóis, O sol nas entranha do Brasil, Andaluz, a pulora, Empera Cruz, quem fez assim, Manda a caro da favela, Lampião que se revela, Pra lutar até o fim, Nós somos herança, Aconchego do irmão, Do barro alto e baião, Do povo valente, E o danço e rebelde, Unido! Unido de Padre Miguel, Nós somos herança, Aconchego do irmão, Pra quê? Do barro alto e baião, Do povo valente, E o danço e rebelde, Unido! Unido de Padre Miguel, Tem sangue moro correndo, Na veia da fila que tem, Eu vou caçar, Pensa o calar, Vem! Unido de Padre Miguel!